Eu não aceitei essas regras que me foram impostas, porque são regras que simplesmente vão te dar algum conforto aqui na Terra. Você não vai responder processos disciplinares, você não vai ter a sua vida devassada, você vai ter conforto. É verdade, você vai ter o seu conforto. Entretanto, isso é tudo que você vai conseguir. A partir do momento que você morrer, você vai prestar contas do que você fez. Então, eu não tenho palavras para expressar o que o Olavo fez por mim. A minha personalidade, ela se solidificou graças a essa consciência da imortalidade, graças a essa ótica da transcendência. Podem me tirar minha liberdade, podem até tirar minha vida, mas eles não vão tirar minha dignidade. E jamais vão tirar o conhecimento da verdade que eu adquiri nesses anos três. Eu não tenho palavras para expressar o conhecimento da verdade que eu adquiri nesses anos três.